O exame ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde tem o objetivo de diagnosticar precocemente doenças logo nos primeiros dias de vida dos bebês. Eduana, mãe da Ágata, conta que a filha realizou o exame do pezinho no terceiro dia de nascida. Graças a Deus, deu tudo certo e está tudo normal. Você acha importante esse tipo de exame? É, muito importante. O teste do pezinho é o exame realizado do sangue coletado do calcanhar do bebê entre o terceiro e o sétimo dia de vida e que permite identificar até 53 doenças graves. Com isso, sua realização é importante, pois além de evitar óbitos, ajuda a dar mais qualidade de vida aos recém-nascidos. É um método eficaz de diagnóstico de doenças que podem trazer algumas complicações no decorrer da vida do bebê. Doenças essas como fenicotanúria, fibrose cística, anemia falciforme. O teste do pezinho e outros exames como o do olhinho e da orelhinha fazem parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, política de saúde que busca prevenir as complicações e sintomas das doenças investigadas e que não apresentam sintomas no período neonatal, que vai do nascimento ao 28º dia de vida e que podem levar à deficiência mental ou afetar gravemente a saúde da criança. Ainda de acordo com a diretora da maternidade, que fica no bairro de Seu Arco Verde, os testes acontecem por agendamento. Primeiramente a mãe vem, se tem um bebê ou algum companheiro, algum familiar, agenda o teste, porque o teste é agendado, traz a DNV, que é a declaração de nascido vivo, ou a certidão de nascimento do bebê, ou até mesmo o cartão de vacina. O teste é agendado e ela vem com o bebê no dia marcado. O teste é agendado e ela vem com o bebê no dia marcado.